Eu te garanto uma coisa, se você decidir estudar por um desses três cursos que eu vou te falar nesse vídeo, você vai ter em mãos tudo o que você precisa para passar em qualquer concurso público, porque são esses cursos que vêm sendo utilizados pelos aprovados em grandes concursos, inclusive nos primeiros lugares. E tem mais, no final eu vou te mostrar como você pode conseguir cupons de desconto para economizar até 70% na compra desses cursos, beleza? Então bora lá, chega de conversa, vamos começar! Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, do blog Quero Passar em Concursos. Então vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação. É o seguinte, na minha opinião, os três melhores cursos online para concursos de 2020 são Grand Cursos Online, Estratégia Concursos e Direção Concursos. Pronto, se você está com pressa, era só isso que você queria saber, é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link para você já ter acesso direto aos cursos no site oficial, beleza? Então clica lá, já escolhe seu curso e pronto. Agora eu recomendo fortemente que você continue aqui comigo, porque a partir de agora eu vou te falar qual foi a nota que eu dei para cada curso, a nota e a reputação de cada um desses cursos no Reclame Aqui. Também vou te dizer quais foram os critérios de escolha desses três cursos. Também vou te falar como você pode conseguir cupons de desconto para economizar até 70% na compra desses cursos, beleza? Então vamos lá, fica comigo que eu garanto que vai ser bem rapidinho. Então, primeiro curso aqui da lista dos top 3, Grand Cursos Online. A minha nota para o Grand Cursos foi 9.0 em 10. Já o Reclame Aqui, que é o maior site de reclamação de consumidores do Brasil, ele deu uma nota de 9.1 em 10 para o Grand Cursos. Já a reputação que o Grand Cursos recebeu do Reclame Aqui é R.A. 1000. Que reputação é essa? É a nota máxima, tem a bom, tem a ótima e tem a R.A. 1000, que é a melhor reputação que um curso pode ter lá no Reclame Aqui. E o Grand conseguiu essa reputação lá, beleza? Então, está aqui o primeiro Grand Cursos Online. Continuando, vamos agora para o Estratégia Concursos. A minha nota para o Estratégia Concursos também foi 9.0 em 10, porque, na minha opinião, de uma forma geral, esses dois cursos se equivalem hoje no padrão de qualidade. São cursos de alto nível, alto padrão de qualidade, que, de uma forma geral, se equivalem, na minha opinião, beleza? Então, a mesma nota para os dois, 9.0. Já o Reclame Aqui deu uma nota de 8.3 para o Estratégia Concursos e uma reputação ótima. Agora, Direção Concursos. A minha nota para o Direção Concursos foi 8.0 em 10. Já o Reclame Aqui deu uma nota de 9.3. Reputação do Direção no Reclame Aqui, também nota máxima, R.A. 1000. Então, apesar de ser um curso novo, que tem pouco tempo, já está com ótimos números lá no Reclame Aqui, beleza? Agora, continuando. Guilherme, quais foram os critérios de escolha desses três cursos? De onde você tirou isso, Guilherme? Vamos lá, vou te explicar a partir de agora, beleza? Então, primeiro critério que me levou a escolher esses cursos. Qualidade do material, tanto PDF quanto videoaulas. Todos esses três cursos, na minha opinião, oferecem PDF e videoaulas de alto padrão de qualidade. São materiais realmente completos, que reúnem tudo o que você precisa para você passar em qualquer concurso público. Você não vai precisar gastar com mais nada, porque são materiais realmente completos, didáticos, atualizados. Trazem toda a teoria cobrada nos editais, além de muitas questões comentadas. E também trazem ferramentas que auxiliam na preparação, como, por exemplo, mapas mentais ajudam muito. Enfim, são materiais de alto padrão de qualidade nos três cursos, beleza? Continuando, qualidade dos professores. Esses três cursos, de uma forma geral, reúnem um time de professores que tem uma ótima didática. Eles são especialistas em concurso público. Conhecem as bancas examinadoras. Sabem o que mais cai de prova. Sabem passar a matéria de forma simples e descomplicada para qualquer pessoa entender. Mesmo que não gostem da matéria, mesmo que odeiem o assunto, os professores, de uma forma geral, possuem uma ótima didática e conseguem passar a matéria para qualquer pessoa entender, beleza? Terceiro critério, custo-benefício. Eu não vou mentir para você. Esses três cursos não são os mais baratos do mercado. Mas toma cuidado. Em concurso público, o barato pode sair caro. De nada adianta você ficar comprando um monte de curso baratinho que não vai te levar a lugar nenhum. e no final das contas você vai acabar gastando mais dinheiro. Porque vale mais a pena você investir em um só curso que você tem certeza que vai te ajudar muito a conseguir a aprovação, beleza? Então, na minha opinião, esses três cursos não são os mais baratos, mas eles cobram um preço justo perto da quantidade e da qualidade dos materiais que eles oferecem. Outro critério que me levou foi a nota e a reputação desses cursos no Reclame Aqui, como eu te mostrei. Todos eles têm uma nota acima de oito e uma reputação de ótima para cima. Esses foram os critérios que eu utilizei de corte, beleza? Agora, outro critério, resultados alcançados. Olha só, nem todos os cursos têm coragem de colocar no site a lista de alunos aprovados em quais concursos? Porque nem todos os cursos têm grandes resultados. Aliás, tem alguns cursos que fazem muita propaganda, mas quando você vai ver, tem pouco resultado, tanto que eles nem colocam a lista no site. E esses aqui não. Olha aqui, do GRAM Cursos Online, você encontra lá no site deles a lista completa com os alunos aprovados em qual concurso, em qual ano, está tudo aqui no site. Da mesma forma, estratégia com custos também tem os resultados lá no site dele. Se você quiser conferir os resultados tanto do GRAM quanto do Estratégia, também é só clicar aqui embaixo, que eu já vou deixar aqui o link para você ter acesso direto a essas páginas com resultados. Já a Guilherminha, os resultados de direção. É o seguinte, o Direção é um curso novo, que foi lançado recentemente. Então, é um curso que ainda está mensurando, avaliando os resultados que os alunos estão alcançando e por isso ainda não colocou essa lista no site, mas tem certeza que em breve os resultados vão aparecer e eles vão colocar. Beleza? Mas, é um curso que cumpre todos esses critérios de escolha que estão aqui. Então, continuando. Por fim, último critério, e para mim é um dos mais importantes, é o que? O seu risco com um desses três cursos é zero. Você pode escolher qualquer um desses três cursos aqui dessa lista. Se você não gostar, se arrepender, você não vai perder dinheiro, não vai ficar no prejuízo. Por que eu estou te falando isso? Porque esses três cursos oferecem garantia de satisfação com o seu dinheiro de volta e com prazo de 30 dias. Eles confiam tanto na qualidade dos materiais que eles assumiram todo o risco. O risco é deles. Se você não gostar, pede o cancelamento que eles vão ter que devolver o seu dinheiro. E eles devolvem mesmo, de verdade. Basta que você solicite esse cancelamento no prazo de até 30 dias após a compra, que eles vão devolver todo o seu dinheiro. E essa garantia, essa garantia de satisfação com o seu dinheiro de volta, me deixou ainda mais tranquilo para poder te indicar esses três cursos. Poucos cursos têm essa coragem e esses aqui têm. Beleza? Continuando. Agora, como que você pode conseguir cupons de desconto para economizar até 70% na compra desses cursos? É o seguinte, eu criei uma lista VIP de e-mails. Como que funciona essa lista? É o seguinte, todos os dias eu entro em contato com os cursos. Eu tenho alguns contatos dentro de alguns cursos. Eu também pesquiso na internet em busca de cupons de desconto nesses cursos e alguns outros. Beleza? Assim que eu consigo esses cupons, eu envio em primeira mão. Vou lá, escrevo um e-mail e envio os cupons em primeira mão para a minha lista VIP. Envio para eles por e-mail. Então, eu já falo, ó, está aqui o cupom, ele é válido até tal dia. Aproveita. E aí, a galera já está economizando muita grana. Eu já enviei muito cupom para essa lista e a galera está gostando e economizando bastante. Agora, o mais legal é, essa lista é 100% gratuito e você pode sair dela quando você quiser. Então, recomendo que você entre para a minha lista VIP, que aí você vai começar a receber cupons de desconto. Como que você entra para essa lista? Vou deixar aqui o link da página da lista VIP, embaixo, na descrição do vídeo. Ao clicar nesse link, você vai para uma página. Lá vai ter um campo para você colocar seu nome e seu e-mail. Preenche lá seus dados certinho e clica no botão. E pronto, você já vai fazer parte da minha lista VIP. Em alguns minutos, você já vai receber seu primeiro cupom de desconto e já vai começar a economizar hoje mesmo. Beleza? Então, clica aqui embaixo no link da descrição e entra para a minha lista VIP. E bora economizar muita grana. E repito, lista VIP 100% gratuita e você pode sair dela quando quiser. Agora, última coisa. Se você quer saber mais detalhes, quer ter mais informações sobre esses três cursos, eu escrevi um artigo bem completo aqui no blog EPC, em que eu falo, inclusive, detalhe aqui quais são os diferenciais de cada um desses cursos que existem aqui, quais são, na minha opinião, os diferenciais desses três cursos. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link também para você ter acesso a esse artigo lá no blog EPC. Beleza? Então, se você gostou da indicação, vai escolher um desses três cursos também. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso direto ao site oficial desses três cursos. Qualquer um desses três que você escolher, tenho certeza que você estará fazendo um ótimo investimento. Agora, está na dúvida qual deles escolher? Esses três cursos, vou te dar uma dica aqui para te ajudar a decidir. Esses três cursos, eles disponibilizam gratuitamente a primeira aula de cada matéria, dentro de cada curso. Então, entra lá no site de cada um deles, vai lá, entra no curso do seu interesse, vai ter uma lista com as aulas. A primeira aula, tanto o PDF quanto o vídeo aula, estão disponíveis gratuitamente. Entra lá, vê lá, leia um PDF, assiste uma vídeo aula e vê qual deles que te agradou mais. Essa será a melhor escolha no seu caso, beleza? Mas qualquer um deles que você escolher, tem dúvidas, não tenho dúvidas, será uma ótima escolha, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, só vou te pedir mais uma coisa. Qual é a sua opinião? Me diz a sua opinião, para você, quais são os três melhores cursos online para concursos de 2020? Deixe um comentário aqui, dizendo o que você acha. E se eu gostei do vídeo? É isso aí, eu vou ter que te pedir. Se você gostou do vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, clica no joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Então é isso, um abraço, tamo junto e até a próxima!